A procissão em honra a Nossa Senhora Aparecida em nossa cidade superou as expectativas dos devotos. Nós estivemos lá. Em fila, os fiéis saíram pelas ruas em uma procissão iluminada. A Avenida Itapiraçaba ficou enfeitada. Os moradores montaram um altar nas portas de suas casas à espera do cortejo. Em alguns pontos foram representadas as regiões do Brasil. Cecília Pambu é devota e caprichou no altar. Viva a Nossa Senhora, que é a nossa mãe, a nossa padroeira, a nossa rainha de todos nós. É ela que nos socorre nas horas difíceis. Estou muito, muito, muito feliz mesmo. Camila Borges Guedes representou Nossa Senhora Aparecida. Momento de muita fé e devoção. É uma presença muito boa, porque eu estou representando a minha mãe. Basicamente, eu acredito muito nela. E ela é a pessoa mais importante da minha vida. E não tenho o que falar sobre ela. Ao final da procissão, uma missa festiva foi realizada em frente à Igreja Nossa Senhora Aparecida. Música Um momento muito esperado foi a coroação. Viva a Nossa Senhora Aparecida! Viva a Mãe de Deus e a Nossa Mãe! Viva! Padre Inatelson Coutinho conduziu a celebração em honra à Padroeira do Brasil. Nossa Senhora Aparecida é aquela grande intercessora na vida do povo de Deus, porque é a própria Virgem Maria. Aqui com o título de Nossa Senhora Aparecida, que é o que acontece com a Virgem Mãe de Deus no mundo todo. A gente aplica o título de Nossa Senhora e esse título de Nossa Senhora está ligado a alguma cultura específica, onde aquela fé, aquela devoção se desenvolve. E no caso do Brasil, a gente tem Nossa Senhora Aparecida. E todo o povo brasileiro, católico, é fiel à Nossa Senhora, é devoto de Nossa Senhora. E aqui em nossa paróquia nós temos a graça de ter essa comunidade dedicada a ela. Após a missa, teve barraquinhos com comidas típicas de nossa região. E aqui em nossa região.